Ai, eu estou com a barcaria de papel, né? Não, eu estou com isso. Eu sou o casca peru, eu estou com a barcarraça. 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 Como assim como soube lembraram Como a magnífica uma jornada Quando você quer que eu vá Sou nossa, não há nada E não vou ter tempo Como a vida de um ano Quando você quer que eu vá Quando você quer que eu vá O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL